Música Cara, uma história com a gaita é engraçada, porque há 10 anos ou mais eu comprei uma gaita, meu irmão tocava violão, eu falei, vou comprar meu irmão e tal. E aí eu me liguei também, eu percebi que a gaita não era tão fácil quanto parece, né? E acabei aposentando a gaita. E aí, nesse ano, eu estava num ritmo de só trabalho, só trabalho, só trabalho. Cara, preciso fazer alguma coisa diferente, preciso aprender um instrumento. Aí eu decidi que ia tocar a gaita. Eu tinha a gaita lá, eu sempre quis tocar a gaita, nunca me comprometi com a disciplina, as aulas. E isso eu não resolvi tocar. Então eu comecei, fiz um esforço, arrumei tempo e fui tocar a gaita. Eu me, não, eu acho que eu me divirto sim, eu ando tocando pela casa, sabe? Eu pego a gaita e vou de um lado para o outro pela casa tocando, estou o tempo todo com ela. Para mim foi muito divertido, assim. Foi legal porque a gaita permite isso, né? Eu acho que você leva para qualquer lugar. Então, ainda não estou nem coragem de, pela rua, sair tocando, né? Dá vontade, qualquer tempo livre que você tem, de conseguir tocar a gaita. Mas em casa eu toco sempre. Então, eu estou adorando, eu estou adorando gravar até as aulas, sabe? Tipo, é bem legal ouvir, prestar atenção, melhorar. Cara, o que mais me impressionou no curso, o que mais me deixou feliz, foi a capacidade de criar. Porque eu acho que é, eu tinha uma visão muito, eu tenho uma visão muito diferente. O cara que aprende a música pronta a tocar e o cara que com uma técnica, com um aprendizado, ele cria do nada com o que ele tem na cabeça dele. Então, eu não esperava até, eu não tinha essa expectativa e estou achando ótimo poder criar. Não estar preso, não estar amarrado a nada, a nenhuma receita, a nenhuma coisa fixa. A ideia é de poder acompanhar qualquer pessoa tocando. Então, eu achei isso o máximo. Criar, para mim, foi incrível.